Item 18, processo 48.558.69.2012.88, pedido de reconsideração interposto pela Coopreo Cooperativa de Energia em face da resolução homologatória 1546 de 2013, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária da requerente. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A resolução 1546 de 2013, homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da Coopreo. E por meio da correspondência 20 de 4 de julho de 2013 e 21 também de 8 de julho de 2013, a Coopreo interpôs o pedido de reconsideração contra a resolução homologatória 1546. Na correspondência 20, a Coopreo solicitou que o percentual de 3,98%, que é exatamente o que diz respeito aos componentes financeiros, fosse retirado do IRT, da primeira revisão tarifária, e fosse diferido para os próximos reajustes. Seria 2014, 2015 e 2016. Por sua vez, na correspondência 21, a Coopreo pleiteou o ajuste de alguns itens da revisão tarifária em razão de supostas incorreções no cálculo relativo à atualização do valor de custos operacionais, ao cálculo da base de remuneração regulatória e às perdas na distribuição. Irregularidade do alver da Coopreo. Está sendo analisado. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Essa relatoria conhece do pedido de reconsideração e isso que atendiza os critérios de admissibilidade estabelecido na norma da ANEL, a resolução 273-2007. E preliminarmente, ressalta-se que esse voto cuidará tão somente do pedido contido na correspondência 20, relativo ao diferimento dos componentes financeiros de 3,98%, que associados ao reposicionamento tarifário aprovado de 16,83%, obtido pela Coopreo em sua primeira revisão tarifária, e a retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior, de 0,82%, apresentou efeito médio ao consumidor de 21,14%. Os demais pontos serão apreciados oportunamente e, eventual efeito, se for o caso, será incorporado às tarifas da permissionária no reajuste tarifário de 2014. Quanto ao mérito, registro que compartilho da preocupação da Coopreo com relação à magnitude do índice de reposicionamento tarifário sobre os consumidores de sua área de concessão no Estado do Rio Grande do Sul, em especial na atual conjuntura. É no processo tarifário que a agência pondera todos os elementos necessários à definição da tarifa, que irá assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da permissão, conforme forma definida no próprio contrato de permissão. A atuação da ANEL visa tanto assegurar a modificidade tarifária aos consumidores de energia elétrica, quanto garantir a viabilidade da permissão, estabelecendo estrutura de incentivos adequada para que a permissionária opere de modo eficiente. Ressalta-se que, em alguns casos, a ANEL tem optado por diferir parcela do reajuste ou do reposicionamento tarifário. Isso foi feito de forma parcimoniosa e observando o contexto de cada caso especificamente. Sempre levou-se em conta a modificidade tarifária prevista em lei. O diferimento de ativos regulatórios, quando de reajuste ou da revisão, não possui previsão legal expressa, sendo assim, criação regulatória da ANEL, que possui a finalidade de aliviar os efeitos da aplicação de índice nas tarifas do consumidor final. Nesse contexto, deve-se avaliar se o acolhimento da proposta da Coprel traz benefício para o consumidor no presente, sem que, no entanto, represente fardo a ser suportado pelo consumidor no futuro. A cooperativa teve uma redução tarifária, senhores diretores, linear, no dia 3 de abril de 2013, em função da realização da RTE, da Revisão Tarifária Extraordinária, de 28%. Após a realização da primeira revisão tarifária, no dia 30 de junho, em que, pese o patamar do índice de reposicionamento tarifário de 16,83%, várias tarifas autorizadas pela ANEL para serem praticadas pela Coprel ainda permanecem em patamares inferiores às tarifas que eram praticadas antes da RTE. Ou seja, ela vinha com um nível tarifário, tivemos a RTE que caiu de 28%, e depois teve a Revisão Tarifária que subiu essa tarifa para 16,83%. Então, essas tarifas tiveram vigência a partir do dia 30 de junho, e o que eu coloco é que a tarifa válida em 1º de julho, ela ainda é inferior àquela que estava válida em 1º de abril. Ressalta-se que o aumento em algumas tarifas decorre da alteração na estrutura tarifária decorrente da primeira revisão, porém, na média, as tarifas atuais estão menores que aquelas que vigoraram na RTE. Inclusive, menor até de se comparar a tarifa que é praticada pela Coprel com a sua supridora. Logo, à vista do princípio da amortizade tarifária, afigura-se inconveniente autorizar o diferimento parcial solicitado pela permissionária. Desse modo, não se identifica benefício para o consumidor final que possa decorrer da constituição desse ativo regulatório, que seria corrigido pelo IGPM e de seu diferimento ao longo do tempo. Normalmente, porque, de acordo com as regras estabelecidas nos contratos de concessão e de permissão, a ANEL define a tarifa máxima a ser aplicada pela concessionária e permissionária. Ou seja, é facultado a cobrar tarifas inferiores ou homologadas pela agência, desde que a redução não implique em compensação posteriores para a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro ou acarrete em distorções futuras para o consumidor. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.58.69.2012.188, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COPREU relativo ao diferimento dos componentes financeiros de sua tarifa para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamador decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COPREU para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.